Em 1988, foi fundada uma empresa de jogos chamada Color Dreams. Ela fazia jogos para o console NES, mais conhecido como Nintendinho aqui no Brasil. Porém, esses jogos não eram licenciados pela Nintendo, ou seja, piratas. Alguns de seus jogos são considerados um dos piores já feitos na face da Terra, como Raid 2020, Secret Scout, Challenge of the Dragon e Menace Beach. Mas a Nintendo descobriu a existência dessa empresa e a mandou catar coquinho. Daí, a Color Dreams começou a lançar jogos baseados na Bíblia, e mudou seu nome para Wisdomchery, e seus jogos eram vendidos em livrarias cristãs, porque eles sabiam que a Nintendo não ia chamar a atenção de livrarias cristãs e usar ou mexer com coisas relacionadas a religiões. Resultado, saíram essas pérolas que vamos analisar agora. Aventuras da Bíblia, lançado em 1991. São três jogos em um. Arca de Noé, Moisés Bebê e Davi e Golias. Em Arca de Noé, evidentemente, você controla o Noé botando os animais na arca. Para começar, é surpreendente que Noé, que tinha 600 anos na época do dilúvio, corra tão rápido assim. Ainda mais segurar uma porrada de animais, subir em árvores não há tremenda facilidade e ainda botar os bichos na arca. Isso nem deixa ele mais lento ou algo do tipo. Quem é incrível o Hulk, The Rocket Shunk, que não é esperto de Noé em As Aventuras da Bíblia pro Nintendinho? Noé corre tão rápido, que nem a câmera o acompanha. Isso é clássico em jogos ruins do Nintendinho. Os porcos e os macacos, são os mais difíceis de pegar. Eles escapam o tempo todo. Pra pegá-los, você tem que jogar uma pedra neles que os fazem ficar desacordados. Os bois são chatos, pois eles caem enquanto Noé pula. Um dos animais que o jogo pede para você resgatar são as cobras. Qualquer jogador desavisado pensaria nestas que estão nas árvores. Mas não. As cobras que você tem que pegar são outras. Você tem que pegar estas cobras que rastejam no chão. Sério, como eu ia saber disso? Em resumo, o jogo é só isso. Chato e monótono. Segundo jogo, Bebê Moisés. O objetivo é carregar o Bebê Moisés até o final da fase. E você tem que fazer isso com muito cuidado, porque você fica vulnerável a tudo enquanto carrega o Bebê. De cara, você percebe que esse jogo é uma cópia do Super Mario Bros 2, que para matar os inimigos, você não pulava em cima, mas carregava e arremessava. Até os gráficos são parecidos. Mais uma vez, a câmera não acompanha a personagem. Isso é muito irritante, porque você não consegue ver os inimigos que estão chegando. Se você jogar fora o Bebê Moisés, ou perder por alguns dos inimigos e terminar a fase, o jogo diz, bom trabalho, mas você esqueceu o Bebê Moisés. Eu não esqueci, tiraram de mim. Último jogo, Davi e Golias. O objetivo é carregar as ovelhas e levá-las para esta seta que pisca para poder avançar no jogo. Esse jogo, assim como os outros dois, possuem a mesma trilha sonora. Variedade e originalidade pra quê, né? Apenas aceita. Sem falar no controle, todo ruim e travado. O próximo jogo se chama, Rei dos Reis, lançado no mesmo ano. De novo, é um jogo 3 em 1. Em O Homem Sábio, você controla um homem montado em um camelo, enquanto diversas coisas tentam te matar. Assim como nas aventuras da Bíblia, a câmera não acompanha o personagem e o controle é ainda pior. De vez em quando você vai respondendo alguns quizes referentes à Bíblia. Qual é? Eu tô num jogo, não numa escola. Para que botar isso no jogo? Isso não é divertido. Voando ao Egito. Bom, eu não tô voando, eu tô montado num burro. E tem uma fase de gelo no jogo. Qual é? Do nada eu decidi ir pro Apolo Norte. E adivinha? Esta é a última fase do jogo. Em O Jesus e o Templo, você faz Jesus pular em umas toras. De novo, copiaram o Super Mario Bros. 2. O padrão das toras do jogo é horrível. Tem horas que elas aparecem rápido e outras aparecem devagar. E tem lugares onde as toras deveriam aparecer, mas não aparecem. Próximo jogo, Êxodo, Jornada à Terra Prometida, também lançado em 1991. É uma versão reciclada de um jogo da Color Dreams chamado Crystal Mines. Aqui você controla Moisés andando por labirintos. Uma coisa que eu não entendo, é que você atira letras W e coleta sacos com a letra M. Assim como o jogo anterior, você responde perguntas relacionadas à Bíblia. O jogo é monótono. Fica chato rapidinho. Tem outro jogo semelhante, que foi lançado no ano seguinte. Josué e a Batalha de Jericho. É quase a mesma coisa. A única diferença é que você controla o Josué. O último jogo da Wisdomshry para o Mintendinho se chama Sunday Fanday, lançado em 1995. Mais uma vez, é um jogo 3 em 1. Fish Fall, você controla uma mão que pega os peixes caindo e arremessa nessa cesta flutuante. Em cada transição de fase, você é recebido com versos da Bíblia. Fora Inderide é apenas um karaokê de uma música gospel. Uma perda de tempo. Perda de tempo. Agora finalmente, vamos ao que interessa. Sunday Fanday também é uma versão reciclada de um outro jogo da Color Dreams chamado Menace Beach, no qual você é um garoto de esquente que tenta salvar uma garota raptada. Mas na versão cristã, você apenas vai para uma escola dominical, enquanto alguns inimigos, que eu acho que são ateus extra-radicais, te impedem. O jogo é tão ruim que é quase impossível de jogar. O seu ataque é o esquente, e se não apertar o botão no frame certo, você se lasca. Tem horas que o jogo fica escuro, e ainda tem esses negócios irritantes, que te arremessam só para piorar ainda mais as coisas. Bom, esses são os piores jogos da Bíblia no Nintendinho. Tem um outro jogo da Wisdom Shree chamado Buffet Bíblico, que é baseado no jogo de tabuleiro, mas em nenhuma parte do jogo cita ou baseia algo da Bíblia. Também tem uns quizes, mas as perguntas estão no manual do jogo. A menos que você tenha isso, você nunca vai saber o que está respondendo. E um outro chamado Guerra Espiritual, cujo é uma cópia barata do The Legend of Zelda. Enfim pessoal, esse foi o vídeo. Se gostou, deixa seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir, e falou! Obrigado!